Meus guerreiros, André, lamento informar que o voto de Minerva não será necessário. Muito obrigado, muito obrigado. Kleber, você recebeu dois votos, você não vai pro Paredão na terça-feira. Oh meu Deus do céu. Com quatro votos, quem vai disputar a preferência do público na terça-feira, que foi escolhida por vocês, por quatro de vocês, foi a Vanessa. Oi. Oi Vanessa. Oi. Primeira vez, né? É. Vanessa, como a gente costuma fazer, eu queria que você defendesse a sua permanência na casa. Ladies first, primeiro as damas, depois o Adriano. Bom, eu gosto das pessoas aqui, muito, muito, muito. Eu sou uma pessoa que não falo muito, eu observo mais, mas não é com nada pessoal com as pessoas que estão aqui na casa. É uma questão até que eu já tinha falado no confessionário, que eu já tive várias decepções na minha vida com amigos. Então, eu sou muito calada, mas assim, adoro todo mundo aqui de paixão, não tenho nada contra ninguém. E é isso, quero ficar na casa, gosto de todo mundo, curto a casa pra caramba, quero ser amiga de todas as pessoas aqui quando eu sair. E é o que eu tenho pra falar. Menos do Serginho. Serginho, você não quer ser só amiga não, né? Não, não. Não tenho nada pessoal comigo. Serginho, antes do Adriano falar, algum comentário? Nenhum, Piau, nenhum. Tá certo. Adriano. Diga. Fala agora, por que que você acha que você deve permanecer na casa? Bem, primeiro eu gostaria de... Eu queria permanecer na casa, quero estar entre os quatro finalistas. Sou o único representante do Nordeste nessa casa. Se eu sair daqui, vai ficar aquela velha história de Rio e São Paulo. Eu sou uma pessoa que sempre me posicionei em todos os aspectos, em todos os assuntos dessa casa. Eu nunca fiquei em cima do muro, tanto pra o meu bem, quanto pra o meu mal, mas eu sou assim. Eu prefiro expressar a minha opinião do que deixar ela passar, do que deixar passar em branco. Sou uma pessoa que acredita muito em Deus, sou uma pessoa bastante religiosa e tenho fé em meu orixá que ele não vai me faltar nesse momento. Agora, novamente, Vanessa, uma palavra só dita com o coração pra conquistar o voto a seu favor. É... Paz. Adriano, a mesma coisa. Uma palavra só. Dita com o coração. Fé. A paz contra a fé. Jogo duro, hein?